E aí gente, a NEN Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pesquisa acadêmica, mas no geral, como o inglês não é o suficiente na pesquisa acadêmica e problemas por inglês ser a língua mais usada na pesquisa atualmente. E no geral, 80%, depende do tema, pode ser de 60% para 80%, mas no geral é 80% para cima dos artigos em diversos tópicos em jornais famosos são publicados em inglês. Isso é óbvio e até muitos podem até pensar que praticamente tudo é publicado em inglês, mas na verdade tem um número gigante relativamente em diversos temas, alguns temas mais, alguns temas menos, que possuem muitos artigos importantes que deveriam ser, assim, publicados em inglês de repente, mas estão em outra língua, né, como chinês, francês, alemão, enfim. E isso é um problema porque são artigos importantes para a pessoa que trabalha naquele tema, seja bodejão molecular, oncologia, enfim, ou física, não importa. Às vezes tem artigos importantes que você poderia ver logo que estão em outra língua e você não pode ler. Então esse é um problema muito grande. E a gente vai usar mais ou menos os quatro artigos para mostrar isso. Então esse daqui é do Plotbiology, é como as línguas são a maior barreira para a ciência global, né. E quando diz língua, é do inglês. Então, a gente vai explicar por que, mas no geral, por incrível que pareça, até no nível doutorado para cima, quando a pessoa já é pesquisadora, já é titular e tal, ganha para isso continuamente, ou fazendo pós-doutorado e tal, mesmo assim há problemas com inglês. Principalmente, talvez, em países em que o inglês é uma língua totalmente diferente, como o Japão, talvez. Eu vejo muito, por exemplo, palestras em segurança da informação, por exemplo. Japoneses e chineses, normalmente, tem um problema de falar a língua. Tipo, você consegue entender, mas dá para ver que é mais difícil aprender até porque a língua é totalmente diferente comparado a português, francês e tal, porque o inglês é muito mais próximo para nós do que o japonês para... ou o inglês para o japonês, por exemplo. Então, a gente tem que entender que tem linguagens, tem barreiras maiores para quem tem línguas que não estão, não são latinas, né. A gente vai falar desse aqui mais para frente. Esse daqui também que mostra esse mesmo, não problema, eles mostram como os problemas e as coisas boas que vêm do inglês como a língua principal em pesquisas acadêmicas. E esse cara que também é muito citado nesse artigo anterior, o Bjork, também falando sobre essa questão de quais são as implicações do inglês como a língua franca, como a língua principal. E, no geral, o que a gente pode pegar esses artigos é que, no geral, os problemas são em falar, em palestras, a língua, de forma coerente e melhor. Assim, não digo melhor, mas no mesmo nível que nativos em inglês, então, obviamente, nativos em inglês, eles têm meio que uma vantagem internacional em palestras e em escrever artigos do público em geral. Tipo, um grupo de pessoas de um país específico, vamos supor, sei lá, Colômbia, sabe inglês e tal, você consegue escrever de boa, mas vamos pegar, sei lá, todos os pesquisadores, né, Colômbia, vamos supor, ou no Brasil, ou na Suécia, muitos deles vão ter problemas com inglês, não de saber inglês, não de ser fluente, mas de conseguir escrever e falar no nível de alguém nativo ou no nível que é necessário para ser aceito, né, como bom o artigo ou a palestra, enfim. Então, tem problemas que eles vão falar aqui, problemas em se expressar, né, que podem ser problemáticos para pessoas que não são nativas na língua inglesa. Então, esse é um problema. Então, só um exemplo de pesquisa em artigos de outras línguas, né, o que que eu posso me beneficiar falar disso, né, será que eu posso aprender mais sobre o tema, como que é. E aqui é no Google Scholar, nesse caso, pesquisando em francês, é, sobre um assunto específico, computação quântica. Um assunto que a gente falou bastante no canal e tal, eu escolhi esse foco específico porque é um tema relativamente famoso dentro da física e ciência da computação. Então, muitas pessoas que escrevem nesse tema também são da ciência da computação. Aqui, em espanhol, também, artigos relacionados a esse tema. E esses artigos não estão publicados em inglês e você vê o conteúdo dele, você vê o conteúdo muito bom e que agrega a uma pesquisa, com certeza, a esse tema. Esse, especificamente, é espanhol, aplicando o problema de mochila binária, matemática e, basicamente, ele tenta mostrar como, nesse caso, especificamente, o modelo diabático de computação quântica, ele pode ser considerado, atualmente, mais eficiente do que computação clássica. Então, ele propõe, no final, né, um experimento simples, eles dois, né, o Carlos e o Daniel ali, propõem um experimento específico para mostrar como a computação quântica realmente tem essa questão de conseguir ser melhor do que a computação clássica, demonstrar isso. Embora que, assim, eu não posso dar certeza absoluta de que isso segue, né, talvez replicar esse artigo para outros tipos de problemas, talvez seja melhor. Mas, no caso, o benefício foi de 5% a mais, né. Eu acho que eles usaram 15 qubits, parece, que é um... qubit é uma... é um nível de medida de velocidade de computação na computação quântica, né, então, quanto mais qubits, mais rápido. Embora, quando você tem muitos qubits, você tem problema de... é... fica mais difícil você controlar esse sistema. A G-Wave, que é uma empresa famosa nesse tema, ela consegue bem, mas, enfim, quanto mais qubits, mais difícil você lidar com o sistema, mas com 15, é razoável, de boa, e 90% a taxa de êxito, né. Tem que ver se com mais qubits vai ficar com... como que... como que melhora, né. Quantos qubits, sei lá, com 5 mil qubits, como que melhora? Porque, atualmente, existe. É, formas não tão caras de você usar a computação quântica, como, por exemplo, da Amazon, tal, tem a... há um serviço na nuvem de computação quântica deles, a Amazon Bracket, que você pode testar isso em um nível maior. Mas, enfim, foi melhor que a computação clássica nesse experimento dele. E é um... 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 um artigo legal, eu nunca vi alguém usando especificamente pra motivar binária, e... tá em... espanhol. Então, obviamente, se você fosse falar sobre esse tema, por exemplo, sobre como a computação quântica é melhor do que a computação clássica, experimentos que podem, de repente, entre aspas, provar isso, porque, entre aspas, tá, porque só um artigo nesse tema não é o suficiente pra falar que a computação clássica é melhor, porque ele testou contra um... um computador de 7 cores. um computador de 7 cores. Se fosse, por exemplo, uma... um sistema distribuído de, por exemplo, sei lá, sem... é... sem mini... sem computadores de... de 7 cores, obviamente, não ia ser tão mais eficiente. Então, eles testaram contra um... um sistema bem simples, né? Então, obviamente, se você usasse um supercomputador até simples, você ia ter... ou... a computação diabática sendo pior. Mesmo sendo 15 qubits, né? Então, tem um bias aí dentro desse... desse artigo. Mas, mesmo assim, é uma... é um tipo de coisa bem legal, um artigo bem legal. Pra um problema bem diferente, e que você não saberia, se você não soubesse ler espanhol. No caso, pra nós é mais fácil. Mas, obviamente, pra alguém... do Japão, China, da Arábia, e tal, ia ser mais difícil de ler espanhol. Porque pra nós é a língua mais próxima, né? Artigos em alemão, não é mesmo um tema. Então, esse daqui, que é mais uma palestra, né? Novos desenvolvimentos em mecânica quântica, informação em currículo de materiais didáticos. Então, algo mais simples, do Instituto de Física Teórica. É... na Universidade de Goethe, né? Então, a Alemanha sendo, assim, pioneira em física, né? No século passado. Em russo, tem muita coisa boa. É... Embora russo, pra nós, seja um pouco mais difícil de aprender do que as outras que eu citei. Então, artigos em russo. Eu vi muitos também, em buracos negros, também. Fáceis de achar, e que, com certeza, são conteúdos únicos. Então, no geral, o objetivo desse vídeo é mostrar que essas línguas, elas são extremamente importantes. É... Pra você saber mais sobre vários temas, dentro da sua área de pesquisa. Esse é o número de papers publicados em diversas línguas, no tema específico, biodiversidade. Esse daqui, na verdade, foi o primeiro artigo que a gente mostrou no vídeo. Basicamente, dá pra ver ali o número de artigos em inglês, 64%, no tema biodiversidade, tá? Publicaram no... É... Eles pesquisaram no Google Scholar, isso. Ali, em espanhol. Português. Francês. Italiano, Alemão e outras línguas. No japonês e tal. Nesse tema específico. Difere pra cada tema. Tem tema que é japonês, você é a segunda língua mais... Mais conhece, mas... É... Pesquisada, outro chinês. Principalmente biologia. Principalmente temas em biologia molecular. Nesse caso é biologia, mas é biodiversidade. Nesse tema tem muito português. Provavelmente no Brasil. Mas dá pra ver que, realmente, sempre o inglês ganha. Então, realmente, se você souber inglês, você já vai poder fazer muita coisa. Vai conseguir viver essa vida acadêmica tranquilamente. Mas se você quiser realmente ir além dessa vida acadêmica, é importante também saber outras línguas. Pra ler esses artigos, né? E a gente tem... Tem uma pesquisa aqui, especificamente, focada no tema de... É... Troca... É... Em membranas. Em membranas de ion, né? Em membranas de ion, né? De ions. E... Com várias aplicações específicas. E... Provavelmente tá no top 3. Um professor dele... Um pesquisador da universidade dele. Se não me engano, é da universidade de Tsing... Tsinghua... Eu acho que não consigo falar. Na China. E, basicamente, ele falou que a China é o maior polo de embologia molecular, né? Mas... É... Ainda tem muitos pesquisadores nos Estados Unidos que são melhores e tal. Que tem esse... É... Reconhecimento maior. Mas a China é um polo gigante. E que, tipo... É um país... Crescendo nessa área muito. É muito bom nessa área. Talvez seja a área daqui a China é a melhor. Talvez, atualmente. Uma das melhores. Se não a melhor. Então, dá pra ver o número de papers publicados na China. É... Obviamente, não se compara com o inglês. Porque até... Tipo, chineses publicam o inglês também. Mas, nesse caso, a língua em si chinesa supera todas as outras, nesse caso. Então, talvez tenha um paper aqui importante pra você. E até em um dos artigos das referências, Teve um que eles citaram que... Um paper chinês sobre... É... Uma... Sobre uma versão da influência. O vírus da gripe lá. Que tem todo ano lá e tal. E que só tinha em chinês... Uma publicação sobre uma nova variante, né? Que depois foi conhecida. É... É... De novo, mundialmente, né? Tipo, no sentido de que, tipo... Essa nova variante foi encontrada na China. Só que o mundo só soube disso mais pra frente. Por causa do que o artigo estava chinês. Então... Se você não reporta para as autoridades internacionais, Mas ninguém sabe. Porque... A não ser que as pessoas sabem nem ler chinês. Então tem... Vários artigos, talvez, que ajudaria a nossa pesquisa. Só que está em chinês. E não vão estar em inglês nunca. Livros, talvez, que te ajudaria a saber mais sobre um tema. Então... Pra quem estuda biologia, eu recomendaria muito chinês. Porque é um... Embora... O problema, na minha opinião, também seja achar artigos, né? Porque nem sempre todos os artigos estão gratuitos, né? Você não vai ter acesso a todos os artigos em chinês também. Mas se você tiver acesso, você conseguir acesso nesse tópico, vale a pena aprender. Só pra isso, de repente. Só ler, né? Não precisa aprender a falar, que também é mais difícil ainda. Aqui não... Por língua, mas o número de publicações nesse tema, Que é dentro da biologia molecular, Especificamente, Dá pra ver que a China é mais forte. Não dá pra ver que... Isso... Isso... Isso se retém, né? Nesse tema. Pode ser em outros temas, nem da biologia, que não... Seja tão forte. Mas, especificamente, nesse tema é mais forte. E como eu disse, citando aí... O professor relacionado a isso, na própria China, então... A China é famosa, assim, nesse tema. Em temas relacionados a isso. Então... Dá pra ver que o Brasil lá embaixo, em 20 e tal. Mas o Brasil também é bem forte em biologia também. É bem forte, tem bastante pesquisa. E, na verdade, no Brasil, o que mais tem pesquisa é nesse tema. Bolsas e tal. Artigos em chinês. Aqui, procurando em buraco negro, né? Obviamente, eu coloquei no Google Tradutor. Eu não sei chinês, nem russo. Então... É... Achei um livro. Que é esse daqui. Eu dei uma olhada e parece ser bem alto nível. E, de repente, poderia, de alguma forma, ajudar alguém desse tema a aprender sobre esse tema melhor. E sobre coisas que estão acontecendo na China. De repente, pesquisadores na China estão focando em outros que talvez não estejam. Então, em geral, o foco desse vídeo é mostrar que o inglês não é o suficiente. Dependendo da sua área, pode depender. Por exemplo, se você for de física, obviamente, você é obrigado a aprender japonês. Se possível, porque vão ter vários artigos que vão estar em japonês ou em russo, que você não vai ter acesso. E se você não tiver acesso, isso talvez te limite. Livros, talvez, palestras, cursos, oportunidades que talvez sejam limitadas. Então, não é que você... Realmente, se você só sabe o inglês só, tá bom. Parabéns. É... Você já sabe o mínimo. Mas... Tipo... Dependendo da sua... Da língua... É, dependendo da sua área. Talvez nem o francês e o alemão sejam o suficiente. Porque... A Alemanha também é forte pra caramba em físico. A França também. Mas... Às vezes, isso não é o suficiente. Normalmente, a gente pensa que... Ah... No doutorado, é só saber o francês e o alemão. Que eu já vou poder ler a maioria dos artigos que só tem nessa língua. Mas também... Outras línguas também têm pesquisa importante nessas áreas. E, por fim... O efeito no número de citações e reconhecimento. Então, tem aquele velho... É... Artigo, né? Da Nature. Public ou Perissa, né? Public ou Perish. Daquela questão de... Que os pesquisadores são obrigados a postar um... Publicar um monte de artigos. Numa velocidade gigante todo ano. Senão perder o emprego. E isso é uma coisa ruim. E o que acontece até hoje. Principalmente na China. Em países mais rígidos. Com essa questão trabalhista, né? Talvez no Japão também. Eu vi mais na China. Teve até um vídeo que eu falei sobre isso. É... Da Nature citando uma notícia sobre esse tema. Bem forte. Então... Basicamente, eles falam sobre como... A pesquisa deles mostra, de forma estatística. Como os artigos em inglês realmente são os mais citados. Então... Eles pegaram artigos de várias revistas. Até da Argentina, do Brasil e tal. Coreia. E... Japão. Até uma de botânica no Japão. E parece que sim. Os artigos em inglês são mais citados. Mas dá pra ver que... Tem uma grande... Assim, a parcela não é tão gigante. Obviamente, os ingleses são mais citados. E... Não tem problema de... Tipo... Ah, mas os ingleses são mais lidos. Não. Tem uma proporção aqui dentro desse gráfico. Mas a questão é que... Sim, os ingleses são mais citados. Mas isso não significa que... Os que não estão em inglês. Os que estão em outras línguas. Não sejam relevantes. Naquele país, por exemplo. Então, naquele país... O artigo vai ser relevante. Não mundialmente. Mas ele vai ser relevante. Para as pessoas que... Para os países que... Que usam aquela língua. Então, vamos por na China. Vamos por que o público chinês. Vai ser relevante na China. E... A universidade vai ter relevância e citações na China, por exemplo. Então, essa é a minha interpretação desses dados. De que... Sim, os artigos ingleses são mais citados. E são mais reconhecidos. Mas isso não significa que... Que publicar na sua própria língua. Como no caso do português no Brasil. Não seja útil. E não seja bom. Tem coisas que talvez você não queira publicar na Nature. Você quer publicar no... Por exemplo, vamos por... Um surto que teve há uns anos atrás. Uns três anos atrás. Sobre malária. E acharam malária lá na área. De um horto aqui. De um horto aqui perto. E... Todo mundo teve que se assinar e tal. Então, poderia ter sido publicado um paper. Relacionado a isso. De repente, em português. E não em inglês. De repente, não foi publicado em inglês por algum motivo. Porque isso daí foi só no Brasil. Não tem nada a ver com os países. Ou uma região específica de São Paulo. Então, não tem porquê publicar nenhum outro artigo. Um artigo mais... Poderia até publicar. Mas... De repente, tem coisas que são... Não precisa publicar em inglês. Pode publicar em português. Porque é só para... Para as entidades locais saberem. Tipo... Ah, as entidades locais querem saber sobre um tema específico. Querem discutir isso. De repente. Para um governo e tal. Não precisa estar em inglês. Pode estar em português. De repente, do assunto. Dependendo do assunto. Dependendo do assunto, até melhor que esteja em português. Então, tem artigos que, de repente, não fazem sentido ser em inglês. Então, tem esse problema. E muitas soluções, né? Principalmente para o problema que a gente levantou no começo do vídeo. Que é de muitos pesquisadores não saberem publicar em inglês. Num nível de alguém que seja nativo e tal. Obviamente, nunca vai ser melhor do que o nativo em inglês. É muito difícil, né? Então, universidades e instituições científicas. Como países que não têm inglês como língua nativa, né? Deveriam melhorar o seu ensino e aprendizagem nessa língua. E não só na língua. Porque você pode ser fluente. Mas não significa que você consegue escrever artigos acadêmicos em inglês. Porque é muito mais... É diferente. Porque é muito mais difícil esse tipo de linguagem. E no nível de graduação, né? E de nível de doutorado, né? Para frente disso. Então, as universidades... As universidades têm que dar um apoio ainda maior do que isso já está sendo dado para o inglês. Principalmente em países como o Japão. China. Rússia. O Brasil... É que o inglês é uma língua tão próxima. É mais próxima do que as que eu fosse ter, né? Mas... É... Depende. Enfim. Mas... Esse daqui é uma das soluções. Só que tem uma coisa que não é a minha opinião, né? Nunca... Assim... Nunca vai ter só a papers em inglês. Sempre vai ter em outras línguas, né? De repente você pode perder algum assunto que é importante para a sua pesquisa. Que seja nessas línguas. Minha recomendação é aprender as línguas que são mais importantes para o seu tema. Seja biologia, seja física, matemática. Então, francês e alemão, obviamente, são um padrão no nível de doutorado. Mas não só, tipo, aprender o suficiente para passar na prova. Mas o suficiente para conseguir ler artigos e conseguir realmente citar eles de forma correta. Aprender deles, né? Até tem artigos... Tipo... Core, assim... Artigos super importantes da Mary Curry. Da Irene Curry. Do Paul Einstein em alemão. Da Irene Curry em francês. De vários tipos de pesquisadores que não têm inglês. De repente, nunca vai ter inglês. Então, não é só uma recomendação. Acho que é uma obrigação de quem deseja realmente ser bom em pesquisa acadêmica. Em alto nível. Saber francês, no mínimo, em alemão. E depois, focar nas línguas que são mais relacionadas à sua área. Então... Ah, é física? O japonês é importante. Então... Ah, é química? Biologia? Então, talvez, chinês seja importante. Enfim... Computação quântica. O uso também está importante nessa área. Talvez seja uma língua importante. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.